Música Muita gente que foi a Expo Agro no Cartódromo de Manaus teve o prazer de experimentar um passeio a cavalo ou de pônei uma oportunidade de abandonar um pouco a vida urbana e conhecer parte da vida rural Cerca de 20 cavalos, burros e pôneis foram disponibilizados por várias fazendas de criação de equinos para a 43ª Expo Agro no fim de semana Uma oportunidade para famílias e crianças de todas as idades terem um contato mais próximo desses animais Noa de um ano foi um dos que aproveitaram A mãe disse que o menino já conhece bem um cavalo O meu filho ele adora animal, entendeu? Ele gosta muito de animal, principalmente cavalo E não tem medo, não tem medo O primeiro contato dele foi com quatro meses E cada um, independentemente da idade procurou registrar o momento ou até mesmo cavalgar neles com a orientação de um adestrador Primeira vez, gostei muito Você recomenda? Recomendo, é muito legal, é muito divertido para quem nunca andou, é uma experiência boa Cada passeio custou cerca de 10 reais por 10 minutos E as fotos estavam sendo cobradas a 5 reais Ou seja, foi também um momento para faturar Está sendo muito bom, muito procurado Muita criança andar, né? Para a gente mostrar aqui, né? Que a gente tem cavalo manso, cavalo bonito Cavalo para a gente andar Olha o tamanho daquela criança andando de cavalo ali Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas Tchau 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 Tchau